A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço das principais em vias catarinenses. A Dani Secon é quem vai trazer mais detalhes pra gente agora. Oi, Dani. Oi, Polito. Boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Isso mesmo, a Polícia Militar Rodoviária aqui de Santa Catarina divulgou esse balanço das operações, infrações, CNHs retidas, enfim, tudo que foi feito nas rodovias estaduais durante o ano passado. Foram 340.166 autuações de trânsito nas rodovias estaduais, 345.841 veículos foram abordados, 132.000 foram autuados, 8.477 foram removidos, inclusive, e 4.516 CNHs também foram recolhidas durante essas operações. As principais infrações de trânsito estão aí na tela pra gente acompanhar. Foram, em primeiro lugar, como sempre, excesso de velocidade, mais de 145.000 infrações, autuações por excesso de velocidade. Em segundo lugar, a falta do uso do cinto de segurança, 33.867 autuações. Em terceiro, não utilizar a luz baixa nos veículos, principalmente durante a noite. Em quarto lugar, conduzir o veículo com algum tipo de defeito, a questão das, enfim, algum defeito no veículo. E também, em quinto lugar, conduzir o veículo sem licença própria pra estar colocando esse carro, esse veículo, na estrada. Além dessas infrações, 4.020 pessoas se recusaram a fazer testes de bafômetro durante as operações de lei seca. E 155 pessoas foram presas por embriaguez ao volante em 2022. esses os números divulgados pela Polícia Militar Rodoviária com relação ao ano passado, Polito. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo pra gente. Já já ela volta com outros detalhes. Ontem...